Você com certeza já ouviu falar do chai, o chá dos indianos que fez parte de muitas cenas da novela Caminho das Índias. E antes que a novela acabe, hoje é o último capítulo, né Mira? Nós vamos deixar pra você a receita do chai. Como está na hora do nosso chai? Está no ritual diário das famílias em Caminho das Índias. Aparece em cena cercado num clima de muita cerimônia. Que mistérios esconde o chai? Que bebida é esta, tão ligada à rotina da família de Opache? E outros personagens de Glória Pérez. Se no Brasil a bebida mais popular é o cafezinho, na Índia a bebida mais consumida nas casas, no comércio, nos mosteiros é o chai. Mas o que é o chai? Nada melhor do que um especialista em cultura indiana pra nos explicar. E nós convidamos o escritor De Rose, que já fez 24 viagens à Índia. São 50 anos de profissão e um conhecimento profundo dessa cultura, do outro lado do continente. O que é o chai? O chai é chá preto, com leite, um pouquinhozinho de leite e especiarias. Agora o que nos parece é que existe todo um ritual, mas é uma bebida consumida de forma simples, no dia a dia. É, é uma bebida popular. E o chai, ele tem toda uma aura de carinho, de família, de intimidade. Então quando você vai fazer compras e entra numa loja, oferecem imediatamente um chai. Se eles sentem que você realmente quer comprar. Se você aceita o chai, é quase um compromisso de que realmente a compra vai se efetuar. Dali pra frente é o diálogo para fazer a barganha, para chegar no preço certo. E nas casas, o visitante tem que aceitar o chai? É uma gentileza? É, do anfitrião é uma gentileza e do visitante consiste em boas maneiras aceitar o chai. Porque às vezes o ocidental não sabe disso e quando ele visita uma família, a família oferece o chai. E o ocidental às vezes diz que não, obrigado, mas tem que aceitar. Se você toma o chai com o outro, você está dizendo, eu gosto de você, eu aceito a sua amizade, eu bebo com você. Essas especiarias, elas têm um significado especial? O chapeto inglês é porque o chá brasileiro, o chapeto brasileiro, ele não tem o mesmo aroma. No caso do gengibre, ele é antissético. Então em momentos de gripe é sensacional. Vamos mostrar então os ingredientes dessa receita? Vamos mostrar. É fácil de fazer. Aqui nós temos o gengibre, já ralado, para uma melhor assimilação dos seus princípios ativos. Aqui nós temos o cardamomo, que pouca gente conhece. Ele é apresentado assim, nesse casulozinho, uma espécie de uma palha. Nós temos que tirá-lo daqui de dentro, abrimos essa palhazinha, depois com uma faca amassamos, ou então nós usamos aqui o pilão para amassar. Não precisaria, mas se você fizer isso, o aroma é muito mais assimilado. O chapeto e açúcar. Açúcar branco, porque na Índia o que se usa é açúcar branco mesmo. E ferve-se o que? Primeiro leite, água? Primeiro ferve-se a água com o gengibre. Quanto mais ou menos? Uma colher? A quantidade vai variar de acordo com o gosto pessoal. Depois desliga-se o fogo antes de colocar o chá preto. O chá preto não pode ferver. Joga-se o chá preto, deixa-se no máximo três minutos, porque há uma tradição que diz que até cinco minutos o chá, o chá preto, libera os deuses. A partir de então, libera os demônios. Melhor cumprir o tempo. E são as toxinas, porque a partir de cinco minutos o chá preto libera toxinas. Então, nós damos três minutos por segurança. Fazemos a coagem e aí colocamos um pouquinho de leite, um pouquinho de açúcar. E o cardamomo vai que hora? O cardamomo vai em qualquer momento, desde a colocação do gengibre até o finalzinho. Nós mostramos a receita e agora vamos provar o chá feito pelo professor de rosa, o chá. Hum, bem quentinho, saboroso. O gengibre dá um sabor assim, bem acentuado. Fica bastante acentuado, não é, professor? É verdade. E como se diria na língua hindi, na linguagem dos indianos, Saúde. Saúde. Sostja. 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 Legenda Adriana Zanotto